Olá, boa noite. No começo da semana, dois imóveis foram ocupados pelos sem-teto em São Paulo. Estima-se que outras 4 mil famílias já vivam nesta situação na capital. O déficit habitacional é um problema crônico na maior metrópole do Brasil, e os movimentos que lutam pela causa reivindicam soluções. No Jornal da Cultura de hoje, vamos falar sobre o direito à moradia e as políticas habitacionais destinadas à população mais pobre dos grandes centros urbanos do país. Veja também outros assuntos importantes desta quarta-feira. Grávida de 9 meses, baleada na cabeça em tentativa de assalto na zona sul de São Paulo, dá luz a uma menina. Termoelétricas estão garantindo o abastecimento de energia do país, mas o custo pode ser muito maior do que o gasto com as usinas hidrelétricas. Mãe procura filho viciado em craque pelas ruas de São Paulo. Em Pernambuco, o sertão que dá certo, apesar da seca. Suprema Corte garante legalidade no adiamento da posse de Hugo Chaves na Venezuela. A Austrália vive o sexto dia de um incêndio fora de controle. Turo Arline Klemcha, professora de História Árabe da USP e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Um novo golpe na praça está afetando pequenos e microempreendedores. Boletos falsos são enviados para as empresas recém-abertas por associações que usam nomes parecidos com os de instituições idôneas. Muitos empresários, pensando que se trata de um carnê legítimo, pagam a taxa. Só depois, eles descobrem que foram vítimas de uma armadilha. Um boleto na mão e muito descontentamento. Tiago é microempresário. Recebeu um carnê da Associação Comercial e Empresarial do Brasil, a SEB. O valor, R$ 298. Achando que se tratava de uma contribuição obrigatória, ele pagou a taxa, sem perceber que no recibo está escrito em letras pequenas, pagamento facultativo, ou seja, o microempresário paga se quiser. A mesma coisa é que eu começar a mandar um monte de título, um monte de conta da minha casa, sei lá, conta de luz, conta de condomínio da minha casa, e falar que é facultativo, vai que dá certo. Não são raras as denúncias contra associações e sindicatos que se aproveitam dos microempresários. Na mesma época em que eles estão acostumados a pagar as taxas e tributos, recebem boletos de empresas que às vezes nem existem ou não prestam serviços. Assim como Tiago, outras centenas de microempresários caíram no mesmo golpe. Associações que são registradas, existem legalmente, enviam boletos de pagamento facultativo. Apenas uma delas, sediada em São Paulo, arrecadou R$ 1 milhão. São informações da Associação Comercial de São Paulo. Segundo o vice-presidente da entidade, elas cometem crime de estelionato. Conseguem os dados das microempresas abertas recentemente no Diário Oficial. Adotam nomes parecidos com associações verdadeiras. São ilegais? São irregulares? A maioria não, porque a maioria, ela cria uma empresa, cria uma entidade. E essa entidade eles acabam usando como se fosse a própria associação. A Associação Comercial alerta. Ao receber um boleto, procure o nome da entidade e confira se ela realmente existe, se tem endereço e telefone. Com o CNPJ, ou o número do Código Sindical, é possível descobrir se ela está relacionada no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Nunca pague a fatura antes de checar as informações. Paulo pagou. Depois de descobrir o engano, tentou usar os serviços oferecidos pela associação. E não conseguiu. Uma vez que eu paguei, agora então eu quero usar o serviço. O que vocês me fornecem? Não, assessoria jurídica, assessoria de crédito. Eu falei, tá bom, então quero falar com o advogado aí. Ah, não, não pode falar com o advogado, porque tem que fazer uma requisição no site. Por telefone, tentamos falar com a Associação Comercial e Empresarial do Brasil. Marcos, o atendente, confirma que eles enviam boletos antes mesmo da pessoa se associar. Só depois do pagamento, é possível preencher um documento para usar os serviços de consultoria, que são pagos separadamente. O dinheiro da contribuição inicial, se foi feita por engano, eles não devolvem. Ele é opcional, facultativo, como vai informando no boleto, tá? Eu acho revoltante estar no Brasil e não ter esse tipo de... Ninguém toma atitude para coibir esse tipo de ação. Olha, eu levantei aqui o número de dias que são necessários para a abertura de uma empresa no país. São sempre 20 dias. Esse tipo de ação, se vale dessa burocratização absurda que a gente tem para empreender no Brasil hoje, Cêncio? Ah, sem dúvida nenhuma. Não só da burocracia pública para empreender, que é essa via sacra que qualquer empresa tem que fazer. Para abrir já é difícil, para fechar é mais difícil ainda, né? Seis meses. É, para fechar, mais ainda. Mas também corre paralelo um outro problema, que é essa obrigatoriedade que nós herdamos aí da nossa Constituição lá de trás, da obrigatoriedade da representação tanto sindical trabalhista como sindical patronal, e que gera uma obrigação de todas as empresas e todo profissional contribuir com alguma associação de representação, mesmo que ela seja inexistente do ponto de vista da sua prática, da sua função, de que ela seja absolutamente pelega, para usar o termo tradicional, ou seja, que não represente a categoria, mas vão ser obrigados. E o que acontece é que, em boa medida, essas associações brigam para ter contribuições obrigatórias de alguma categoria. Então, além dessa questão, que obviamente é fraude explícita, você tem uma disputa de atribuições por associações legalmente constituídas, mas que querem disputar a sua contribuição. Esse negócio de paga, depois você vira sócio. Primeiro você paga, eu nunca vi isso, é uma coisa meio surreal, né? Não, isso é claramente, você não tem que pagar. Eu acho que o importante dessa matéria é esclarecer ao telespectador que ele não tem que pagar, que são cobranças fraudulentas, quer dizer, ele não teria que chegar a esse ponto. Então, é realmente má-fé, é emprego da má-fé. Agora, tem uma racionalidade por trás disso, porque exatamente derivada dessa burocracia maluca, qual que é o cálculo que o sujeito faz? É R$ 250,00 ou gastar X horas para resolver esse problema? Às vezes é mais fácil pagar os R$ 200,00 e resolver o problema do que ficar 5 horas no telefone para saber se ele é verdadeiro. A Defensoria Pública quer reverter uma decisão da Justiça Paulista de esterilizar uma mulher de 27 anos, portadora de deficiência mental moderada. Ela não pode ter o nome divulgado porque o processo está sobre segredos de justiça. O processo foi parar na mesa da Defensora Pública do Estado de São Paulo. Daniela Skromov tenta reverter a decisão judicial que determinou a laqueadura de uma mulher de 27 anos na cidade de Amparo, interior paulista. A esterilização foi pedida pelo Ministério Público em 2004, sob a alegação que a mulher tem deficiência intelectual moderada. Segundo a Defensora, o promotor fez o pedido sem nunca ter conversado com a mulher ou com os familiares dela. Todas as pessoas são capazes, as maiores de 18, até que haja uma sentença de interdição. Ao que consta também, essa pessoa não foi sequer ouvida, não consta do processo, pelo representante do Ministério Público da época. A Constituição Federal garante o livre planejamento familiar a todos os cidadãos. Pessoas consideradas incapazes até podem ser esterilizadas com autorização judicial. Mas a moradora da cidade de Amparo não é considerada incapaz perante a justiça. Além disso, em 2008, o Brasil ratificou a Convenção dos Direitos às Pessoas com Deficiência da ONU, que obriga o Estado a assegurar os direitos humanos e liberdades fundamentais desse grupo. As pessoas com deficiência, seja a deficiência física ou mental, elas têm o direito de conservar a própria fertilidade, o direito de autonomia e o direito de escolha aos filhos que terão. Na Paz São Paulo, a associação que atende crianças, jovens e adultos com síndrome ou deficiência intelectual, existem grupos de trabalho só para auxiliar no planejamento familiar. Casar e ter filhos é um sonho da maioria das pessoas com deficiência. Do ponto de vista científico, não há nenhuma comprovação que os casos de síndrome ou deficiência intelectual possam ser transmitidos de pais para filhos. O que as pessoas com deficiência precisam é de suporte da família e do Estado para construírem suas histórias. A deficiência não é mais o que essa pessoa tem de incapacidade, mas o que nós, enquanto sociedade, não damos de condições para que essa pessoa tenha uma vida plena, que ela possa ter acesso, que ela possa estar incluída em todos os âmbitos da sociedade. Olha, o promotor que assumiu o caso conversou por telefone com o Jornal da Cultura e traz mais detalhes sobre o pedido que anula a esterilização da mulher de amparo. Eu, minha pessoa, representante do Ministério Público, já emiti um pedido em forma de parecer, nesse processo, pedindo para que a decisão seja cassada, ou seja, que se reconheça a não mais necessidade da realização da cirurgia de laqueadura, tendo em vista esses novos fatos trazidos, tanto pela unidade de saúde que acompanha o caso, e também em razão do pedido da defensoria. Eu já me manifestei nesse sentido, o processo está para o Poder Judiciário emitir uma decisão. Olha, as informações ainda são um pouco contraditórias, nem o promotor sobre dizer para a nossa produção o que foi que ensejou essa decisão por parte da Justiça, nem quem foi que moveu a ação, enfim. Tem algumas informações que ainda estão muito desencontradas, então é preciso apurar um pouco melhor esse caso. Agora, o que chama a atenção é que essa pessoa está se sentindo absolutamente violada, tanto que ela fugiu para a casa de parentes em outra cidade para não fazer essa laqueadura que estava marcada para, se não me engano, amanhã. Qual que é o limite que a pessoa tem para decidir sobre o próprio destino, quando ela tem uma doença mental? Eu acho que, assim, diante de toda a falta de informação que ainda rodeia esse caso, é importante a gente lembrar que, historicamente, a esterilização forçada de mulheres é característica de estados autoritários e, muitas vezes, extremamente autoritários, fascistas mesmo. Foi uma característica do estado nazista. Quer dizer, no Brasil, esse tipo de atitude tem que passar por muitas instâncias. Se quer, para mim, até uma surpresa ouvir essa notícia, realmente acho alarmante esse caso. Eu acho que tem que ser divulgado mesmo para que isso não aconteça, porque é uma violação muito grave ao direito dessa mulher. Ela é tratada como incapaz quando não tem nenhum processo na justiça, interdição, assinatura de familiares, dizendo que ela é incapaz de ter filhos, de se realizar plenamente dessa forma. Então, trata-se de um preconceito, de uma atitude muito autoritária e que é característica de um estado não democrático. Isso é grave. O processo já transitou em julgado, a justiça está tentando reverter essa questão e a mulher, se quer, foi ouvida no meio do processo. Eu realmente não entendo como é que esse processo chegou a esse ponto. Está muito obscuro para mim essa questão. Não, o estado, para ter o direito a alguma decisão com relação à fertilidade das pessoas, tem que ser um caso realmente muito extremo. E nessa questão de incapacidade, eu acho que existem alguns casos realmente extremados que fazem algum sentido até para preservar as próprias crianças que depois não têm como ser tratadas de maneira digna, etc. Agora, realmente, concordo com a Aline, é caso extremo e não regra para... E muito menos um julgamento sem os procedimentos necessários para essa decisão. Em reunião com grupos de sem teto, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, prometeu construir 55 mil novas moradias. A capital paulista tem cerca de 30 invasões em prédios e imóveis desocupados. Vamos falar mais sobre o assunto com a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Boa noite, Ricardo. Somente na madrugada da última segunda-feira, dois imóveis na capital foram ocupados por cerca de 400 sem teto. Um problema crônico na maior cidade do país. Como a gente assiste agora na reportagem. De acordo com a União dos Movimentos por Moradia, o déficit habitacional na cidade de São Paulo é de 780 mil unidades. Mas, segundo dados da Secretaria de Habitação do município, são 130 mil famílias sem moradia. Estima-se ainda que cerca de outras 4 mil vivam em imóveis ocupados. Fato é que há muita gente vivendo em cortiços, áreas de risco e favelas. No ano passado, São Paulo registrou dezenas de incêndios nessas comunidades, como o que aconteceu na favela do Moinho, região central da cidade. O viaduto, até hoje, está parcialmente interditado. Para quem perde casas em tragédias como essa, a solução é ir dormir em abrigos ou morar nas ruas. A capital paulista tem cerca de 15 mil pessoas vivendo em situação de rua. Os movimentos de luta por moradia reivindicam pelo menos 60 mil moradias. Só na área central da cidade, segundo o IBGE, 13% dos imóveis estão vazios. Seriam mais de 17 mil unidades habitacionais. Quem luta por um teto afirma que cerca de 500 imóveis estão desocupados. Só nesse prédio, sede do projeto Nova Luz, de revitalização da região central de São Paulo, quase 200 famílias se espremem em 38 apartamentos. De graça vai custar caro. Nós queremos pagar. Agora, pagar justo com o que nós ganhamos. Não podemos trabalhar, ganhar o salário e ainda ter que fazer bico para inteirar para pagar uma moradia para nós morar, né? A boa notícia é de que é possível resolver o problema da falta de moradia em São Paulo. Pelo menos é o que garante o Alex, nosso especialista hoje. Alex, tem solução o problema da falta de habitação em São Paulo? Lógico que tem solução. Não é uma solução simples, não é uma solução a curto prazo, mas sim tem solução. Como é que é? É uma solução pontual, dependendo se é uma moradia em favela, cortiço? Eu acho que existem soluções várias para diferentes problemas. Não existe uma solução única que vai resolver todos os problemas. E também é muito importante salientar que não é necessariamente a construção de moradias que vai resolver o problema da falta de moradias, e sim soluções adequadas para cada uma das situações. Hoje, sabe-se que favela se preconiza a reurbanização ou urbanização desses locais, os cortiços, a revitalização de prédios desocupados ou mal ocupados. Agora, é importante, dá para morar e trabalhar perto, que é uma coisa muito importante numa cidade tão grande como São Paulo? Esse é um dos grandes desafios. Inclusive, um dos bônus da solução habitacional para essa situação é você diminuir o impacto que tem sobre a questão da mobilidade dentro da cidade. O município, o poder público, teria que investir mais ou incentivar a instalação de serviços, de locais, enfim, de emprego nas regiões mais distantes? Essa é a ideia da solução habitacional, que a gente chama da solução habitacional integrada. Não apenas só ficar construindo moradia. Muito obrigada, uma boa noite. Voltamos ao estúdio, Ricardo. Obrigado, Luísa. Olha, essa questão aí da ocupação, principalmente no centro da cidade, sempre tem uma discussão que é um pouco conceitual, que é o valor da propriedade privada contra a função social que aquela moradia deveria cumprir e não cumpre por isso que esses grupos acabam ocupando esses espaços. Na opinião de vocês, quem está com a razão nesse negócio? As pessoas estão certas de pressionar o poder público, ocupar esses espaços e dizer nós exigimos moradia digna? Olha, eu diria que existe uma legislação razoavelmente avançada no Brasil, no sentido de que propriedade tem que ter função social, tem uma série de critérios que podem gerar desapropriação ou uso de imóveis que estão sendo subutilizados, etc. Talvez o grande gap aí seja, de um lado, uma enorme inoperância da justiça para fazer esses direitos serem, de alguma maneira, reconhecidos e se tornarem ativos por uma política habitacional e por outra própria política habitacional. Como foi indicado, a questão da construção específica de casa é uma parte do problema. O problema tem que ser integrado num planejamento urbano mais amplo, ou seja, a cidade cresceu de maneira totalmente desordenada, uma das deficiências dela é esse déficit habitacional. Agora, não é que nós estamos desvestidos de instrumentos, talvez seja muito mais uma incapacidade crônica do Brasil de gerir as suas grandes cidades e a questão habitacional entra dentro disso, certamente. O atual prefeito, Fernando Andrade, se elegeu prometendo uma reforma urbana para fazer, inclusive, isso que o entrevistado estava dizendo, de aproximar as pessoas de seus empregos e ter uma solução mais integrada em relação à mobilidade, as pessoas terem de se deslocar menos pela cidade para chegarem aos seus destinos de trabalho. É lógico, mas não é fácil, né? Não, e como o Ricardo bem disse, de fato, a legislação existe e é como a gente vê também no Movimento Sem Terra, o Movimento Sem Teto também. Quer dizer, sabem que existe uma legislação, existem recursos, mas há falta de vontade política de pressionar, levar adiante. Então, eu vejo essa ação aqui, inclusive, como oportuna, como dizendo, olha, a gente tem o início de um novo mandato, de um novo representante eleito e a gente vai tomar esse momento para pressionar pelos nossos direitos. Eu acredito que nesse balanço entre sua função social e a propriedade privada, eu acho que precisa prevalecer, sim, a função social, do direito à moradia da população. Então, eu acho que a pressão popular para que a lei seja cumprida, ela é absolutamente válida. O Brasil é recordista mundial no número de empregadas domésticas. Cerca de 7 milhões de pessoas trabalham nessa função. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil ficou em primeiro lugar na comparação com outras 117 nações. O país possui 6,7 milhões de mulheres e 504 mil homens trabalhando como domésticos. Segundo a OIT, menos de 30% tem carteira assinada. O estudo usa dados de 2010 e não traz números da China, o país de maior população mundial. No ranking, atrás do Brasil, estão a Índia com 4,2 milhões e a Indonésia com 2,4 milhões de trabalhadores domésticos. Tome a preocupação aqui de pegar o índice de Gini, que é aquele índice que mede a desigualdade social de um país. Nós estamos em 16º lugar entre os países mais desiguais do mundo. Esse dado é um reflexo disso também, senhores, na sua opinião? Acho que certamente. Ele tem a ver com a desigualdade que permite que algum grupo tenha, vamos dizer, uma sobre-renda de tal maneira expressiva que permite um contrato de empregado doméstico. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que o problema do empregado doméstico não é um problema em si, o problema é a precariedade das condições de trabalho. Por exemplo, esse número na Índia, eu desconfio que está subestimado. Não é possível na Índia, com um bilhão de habitantes, você ter essa... Porque o nível de desigualdade é igual, até pior, dado outros elementos que juntam a questão de renda, a questão de castas, etc. Agora, esse ponto é importante. Está declinando o número de empregados do Brasil conforme a pirâmide vai se alterando. Agora, o principal problema é a precariedade, não necessariamente o empregado doméstico. Essa precariedade que o Senna se refere, traduz, na sua opinião, ainda uma coisa bem colonial que a gente ainda, em 2012, mantém? É, colonial, escravocrata, eu acho que também status, né? A pessoa que tem, historicamente no Brasil falando, quer dizer, a família que tem os empregados domésticos, tem toda uma questão de status ligado a isso. Então, é uma questão histórica brasileira, na Índia também, né? E, de fato, quer dizer, se hoje o empregado doméstico, ele puder ter os mesmos direitos de um empregado numa indústria, numa empresa e assim por diante, perfeito. Mas não tem, sabe por imposição de quem? Da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira difere os empregados domésticos dos outros trabalhadores do país por causa do pagamento do FGTS, eles não têm esse direito reconhecido. Exatamente, então é a grande questão essa, é como que esse modelo de trabalho doméstico continua reproduzindo um arcaísmo social tremendo no país. O governo define o índice de reajuste para os aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais do que um salário mínimo por mês. A correção dessas aposentadorias e pensões será de 6,15%. Com isso, o teto pago pela Previdência sobe de R$ 3.916,00 para R$ 4.157,00. O reajuste corresponde à correção do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, prevista no Orçamento Federal. Desde 2011, os benefícios acima do salário mínimo pagos pelo INSS têm sido corrigidos apenas pela inflação do ano anterior. Acima do salário mínimo, só a inflação. Quem ganha salário mínimo tem ganho real. A classe média está sendo um pouco deixada de lado dentro dessa política de tentar fazer, acertada, a meu ver, de tentar fazer com que as classes mais baixas consigam se elevar? A classe média está pagando por isso? É, porque a classe C, que é a média baixa, ela teve um crescimento. Quer dizer, a gente teve algo muito importante, que foi uma grande parcela da população muito pobre, mas muito pobre mesmo, sair dessa extrema pobreza e entrar para uma classe média baixa, a classe C. Agora, essa classe C, ela ainda falta muito, ainda falta a educação, ainda falta saúde, ainda falta toda uma série, quer dizer, ela ascendeu ao consumo, mas não ascendeu a uma classe média verdadeira. Então, essa é a questão. De fato, a classe média verdadeira, ela não existe no Brasil enquanto maioria. Quer dizer, a gente ainda não é um país de classe média, enquanto grupo social que conquistou direitos e qualidade de vida. Agora, essa questão da reforma de todo o sistema previdenciário brasileiro desde os anos 90, ele tem sido feito basicamente num ajuste dessa categoria dos aposentados e pensionistas acima do piso. Ou seja, esse pessoal está pagando boa parte do custo, do tentativa de reequacionar o balanço aí do previdenciário. Fim de fator previdenciário, uma série de medidas que estão fazendo com que esse segmento seja... Quem paga é a maior parte da conta. Quem contribuía em 20 salários mínimos e depois que se aposenta recebe em cima de 10. Esse é o pessoal que realmente pagou mais fortemente a fatura. O grupo de baixo teve que ser preservado minimamente sua capacidade de compra. E você tem grupos, principalmente na funcionalidade pública e outras áreas, que conseguiram sair fora desse ajuste, mantendo a integralidade dos seus salários, etc. Então, tem um grupo que realmente pagou a maior parte da conta. E nós estamos falando de previdência social, ou seja, a seguridade social dessas pessoas que precisam desse dinheiro para gozar de uma velhice digna e decente. Minimamente digna, exatamente. Daqui a pouco, grávida de nove meses, baleada na cabeça em tentativa de assalto em São Paulo, dá luz a uma menina. E veja também o papel das usinas termoelétricas na geração de energia do país. Legenda Adriana Zanotto